A ariranha, também conhecida como lontra gigante, é um animal fascinante e importante para o ecossistema aquático da América do Sul. Com sua pelagem densa e impermeável, ela é capaz de mergulhar em busca de alimentos por longos períodos de tempo e percorrer grandes distâncias debaixo d'água. Além disso, a ariranha é um dos poucos predadores naturais dos peixes carnívoros, como as piranhas, ajudando a controlar a população dessas espécies e mantendo o equilíbrio ecológico dos rios e lagos. Infelizmente, a ariranha está ameaçada de extinção devido à perda de seu habitat natural e a caça ilegal. A degradação dos ecossistemas aquáticos e a poluição dos rios e lagos também tem afetado negativamente a sua sobrevivência. Por isso, é importante que as autoridades e a sociedade como um todo se mobilizem para proteger essa espécie tão especial. A conservação da ariranha envolve a criação de áreas protegidas e o controle da caça ilegal, além de ações para restaurar e preservar os habitats naturais. Também é essencial conscientizar a população sobre a importância da ariranha e dos ecossistemas aquáticos em geral, para que as pessoas entendam que a conservação da natureza é uma responsabilidade de todos. Em resumo, a ariranha é um animal incrível que desempenha um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico dos rios e lagos da América do Sul. Sua preservação é crucial não só para garantir a sobrevivência da espécie, mas também para a conservação da biodiversidade e do meio ambiente como um todo.